Oi pessoal, vamos para mais um vídeo, hoje a terceira e última parte da história desse grande comediante Xespirito e que até hoje deixou muitas saudades em todos nós, lembrando vocês se vocês quiserem verem as duas primeiras partes da história vou deixar as duas na descrição do vídeo e aqui em cima também, para vocês entenderem até aonde estamos agora. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo e vamos para a terceira e última parte. Xespirito é fundador da Fundación Xespirito IAP, uma ONG criada em setembro de 2007, que leva saúde e educação a crianças carentes. A fundação é sustentada através de doações e leilões e ajudou mais de 200 mil crianças de três instituições do país. Em 2012, Xespirito admitiu que, apesar do sucesso, disso, havia bullying em seus programas. Segundo seu filho Roberto Gomes Fernandes, na época em que os programas foram feitos a comédia costumava fazer piadas com as características físicas das pessoas. Mas isso mudou, Xespirito está consciente das consequências que isso pode causar e não criaria hoje em dia personagens vítimas de bullying. No Brasil. Em 1981, Roberto Gomes Bolanhos veio ao Brasil, enquanto fazia uma viagem a caminho do Paraguai, onde estava fazendo uma turnê com o elenco de Chaves. Na ocasião, esteve em Foz do Iguaçu por dois dias. Até onde se sabe atualmente, esta foi a única vez em que ele esteve no Brasil. Há relatos de que no início da década de 1990 ele também teria vindo uma vez ao Rio de Janeiro e visitado a editora Globo, que na época lançou gibis de Chaves e Chapoli no país. Mas ainda não há confirmação se essa vinda ocorreu. Em uma viagem a Buenos Aires, Bolanhos se encontrou na rua com um grupo de brasileiros, que lhe pediram autógrafos. Neste dia, percebeu pela primeira vez que era querido no Brasil. Xespirito realizou turnês com o elenco de Chaves, nas décadas de 1970 e 1980, se apresentando em vários países, mas nunca trouxe as turnês para o Brasil. O motivo foi o idioma, pois Bolanhos acreditava que causaria estranheza nos brasileiros ver os personagens falando espanhol. Ele e os outros atores do elenco chegaram a fazer aulas de português para se apresentar no Brasil. Depois disso, Xespirito quase realizou uma turnê no Brasil em 1992, com os atores que ainda estavam no programa. Mas o momento político do país, que passava por várias manifestações contra o então presidente Fernando Collor, fez com que a turnê fosse cancelada. Em 1997 o SBT quis fazer uma versão brasileira de Chaves e chegou a enviar um representante ao México para negociar com Roberto a realização do programa. Mas o projeto não se concretizou. Em 2006 Roberto disse que iria vir ao Brasil para o lançamento de seu livro diário do Chaves, mas ele não veio, por motivo desconhecido. Em 2011 o SBT tentou trazer Bolanhos ao Brasil para a comemoração dos 30 anos da emissora mais. Por causa dos problemas de saúde do ator, os médicos não autorizaram a viagem. Em conversas com os fãs pela internet, Bolanhos declarou que gosta muito do Brasil e que, quando sua saúde melhorasse, pretendia visitar o país e agradecer o carinho dos fãs brasileiros. Bolanhos. Bolanhos tinha grande admiração pelo brasileiro Pelé e já disse várias vezes que o jogador é seu ídolo. Uma vez, o próprio Pelé lhe pediu que fizesse um filme de Chaves. Mas Bolanhos recusou, porque acreditava que Chaves só daria certo na televisão. A apresentadora Xuxa propôs que Bolanhos fizesse roteiros para o programa dela, o que também acabou não acontecendo. Em 1988, o apresentador Gugu Liberato foi ao México e entrevistou Bolanhos e outros atores de Chaves. A entrevista, que foi exibida no programa Viva a Noite em janeiro de 1989, foi a primeira de Xespirito a um jornalista brasileiro. Ele voltou a dar outras entrevistas para programas brasileiros ao longo dos anos. A última foi dada ao Ratinho em 2011 e exibida no programa do Ratinho. Nela, Roberto Gomes Bolanhos mandou uma mensagem para os seus fãs no Brasil, agradeço de todo o coração o que falam de mim no Brasil, creio que nem mereço, digo isso sinceramente. Então agradeço muito mais. Amo vocês, seja como vocês são, como eu conheço vocês, muito alegres, muito brincalhões, bons, sejam muito, muito brasileiros. Brasil, amo vocês, eu te amo. A última mensagem de Xespirito em seu perfil no Twitter foi para uma fã brasileira, em que ele disse, todo o meu amor para o Brasil. Em dezembro de 2006 Xespirito foi internado no México após sofrer uma preamonia, mas se recuperou e deixou o hospital cinco dias depois. No dia 12 de novembro de 2009 foi internado na cidade do México para fazer uma cirurgia na próstata. Bolanhos iria participar de um leilão na capital mexicana, mas não pôde comparecer ao evento devido à cirurgia. Ele deixou o hospital dois dias depois do ocorrido, e seu filho Roberto Gomes Fernandes disse que o comediante estava bem, mas não deu muitos detalhes sobre a cirurgia, dizendo apenas que foi uma operação simples. Em fevereiro de 2010, Bolanhos foi submetido a mais uma cirurgia na próstata. Após essa segunda cirurgia, o ator começou a apresentar dificuldades para andar. Sua filha, Marcela Gomes, confirmou que as cirurgias debilitaram o ator e que ele estava fazendo fisioterapia para tentar se recuperar. Em julho do mesmo ano, Roberto Gomes Fernandes disse que seu pai, devido às complicações para andar, estava sofrendo depressão. Chespirito passou a andar de cadeira de rodas. Foi convidado a participar da abertura dos Jogos Pan-Americanos de 2011, em Guadalajara, mas recusou o convite por motivo de saúde. Desde que nasceu, Bolanhos sempre teve um problema de audição no ouvido esquerdo e que foi se agravando com a idade. Por ter fumado durante muitos anos, Roberto acabou tendo um enfisema pulmonar e sofreu de insuficiência respiratória. Com o tempo, isso fez com que ele tivesse muitos problemas respiratórios na cidade do México, devido à altitude e à poluição da cidade. Bolanhos teve que se mudar para Cancun para poder respirar melhor, já que a cidade fica ao nível do mar. Antes disso, ele já tinha uma casa em Cancun onde costumava ficar durante parte do ano, mas com o agravamento das dificuldades para respirar, se mudou definitivamente para lá. Mesmo assim, devido aos problemas respiratórios, anos, chegou a ser internado várias vezes. Uma delas foi em 2012, quando viajou novamente para a cidade do México para estar presente no América Celebra X-Pirito, homenagem que recebeu da Televisa. Essa foi a última vez que Roberto apareceu em um evento público. Devido aos problemas de saúde, o comediante não saiu mais de sua casa em Cancun e parou de dar entrevistas para a televisão, mantendo contato com os fãs apenas pelo Twitter. Roberto também queria evitar aparecer em público para que seus fãs não ficassem preocupados ao vê-lo debilitado. Muitos fãs tentaram visitá-lo em sua casa, mas poucos conseguiram, pois devido ao estado de saúde do ator, sua esposa Florinda Mesa não permitiu muitas visitas. Muitos boatos sobre a saúde de X-Pirito circularam na mídia e na internet. Entre eles, surgiram várias notícias falsas de que o ator teria morrido, que logo foram desmentidas por sua família, sua assessoria ou pelo próprio Bolanhos. No dia 19 de novembro de 2014, nove dias antes da morte do ator, Roberto Gomes Fernandes deu uma declaração à imprensa em que falou sobre a saúde de seu pai. Fernandes Gomes disse que Bolanhos estava bem, mas assegurou que, por causa da altitude, ele jamais iria retornar para a cidade do México. Roberto Gomes Bolanhos faleceu aos 85 anos em Cancun, onde morava nos últimos anos de sua vida, às 14 horas e 30 minutos, horário local, de 28 de novembro de 2014, devido a uma parada cardíaca. A notícia foi divulgada pouco tempo depois por dois dos grandes veículos de comunicação do México, a CNN México, que foi o primeiro deles, e pouco tempo depois pela Televisa, emissora onde Bolanhos trabalhou por muitos anos de sua carreira. Mesmo assim, a causa da morte não foi confirmada de imediato. Ele estava com sua esposa, Florinda Mesa, no momento de sua morte. O comediante sofria de problemas respiratórios crônicos e tinha mobilidade reduzida. Desde o final de 2013, Bolanhos respirava com a ajuda de um cilindro de oxigênio. No dia 29 de novembro, o corpo foi levado por um carro fúnebre de Cancun até a cidade do México, num cortejo até a sede da Televisa. No dia seguinte, foi velado no Estádio Azteca, também na cidade do México. No dia 1 de dezembro, o corpo de Roberto Gomes Bolanhos foi enterrado no Panteão Francês de La Piedade, na cidade do México. Em 2015, quase um ano da morte de Bolanhos, tinha teorias de que Florinda Mesa proibiu visitas ao túmulo de Roberto, mas em 2016 ela revelou que não proibiu. Em março de 2016, na entrevista que deu para o apresentador Gugu, Florinda contou que Bolanhos também sofreu com edemas por todo o corpo e que, por causa dos problemas para andar, o ator teve uma profunda depressão que acabou agravando ainda mais seu estado de saúde. Além disso, a cirurgia que Bolanhos fez na próstata em 2009 teria sido sem necessidade, apenas para prevenir a possibilidade de um câncer. Florinda contou também que, após a morte do humorista, ficou abraçada junto ao corpo dele por aproximadamente oito horas. O assunto se tornou um dos mais comentados do mundo, especialmente na América Latina. Várias personalidades de diversas nacionalidades falaram sobre a morte nas redes sociais, entre elas artistas do elenco das séries de X-Spirito, no México. Após o anúncio da morte de Bolanhos pela própria Televisa em suas emissoras, a rede passou a exibir um especial em homenagem ao ator, intitulado X-Spirito Gracias por Sempre, por volta das 15 horas, horário do México. A exibição foi feita em streaming através do site da emissora. No Brasil, o falecimento de X-Spirito foi o assunto mais comentado no Brasil na noite de 28 de novembro de 2014, fato que foi noticiado em um telejornal da própria Televisa. Segundo o Francho Baron, correspondente da emissora no Brasil, a morte de Bolanhos teve um impacto enorme no país, e os principais jornais do Brasil deram destaque à Manchete no dia seguinte, 29 de novembro. O Brasil foi um dos países onde a repercussão foi mais expressiva, e se deu após a confirmação da notícia pelos maiores portais brasileiros de notícia da internet, e pela principal comunidade sobre as séries do humorista, o Fórum Chaves, que tiveram como fonte da Manchete a CNN e a Televisa. A notícia causou muita comoção e as mais diversas reações e manifestações na rede social Twitter, onde hashtags sobre a morte de X-Spirito estavam nos trending topics mundiais. A primeira emissora de televisão a anunciar a morte de Bolanhos foi o SBT, emissora que exibiu várias produções de X-Spirito no país, entre elas a série O Chavo de Oxo. O SBT exibiu um plantão por volta das 19h, horário brasileiro de verão, apresentado por Raquel Cherazade, coincidentemente interrompendo a exibição do seriado. Em seguida, por volta das 19h30, foi exibido o telejornal SBT Brasil, que dedicou várias matérias ao humorista, entre elas, depoimentos de fãs e personalidades brasileiras, gravados com antecedência, para serem exibidos no dia da morte do comediante. Roberto tem sido descrito como um dos comediantes mais reconhecidos do século XX, além de ser bem conhecido e honrado em toda a América Latina. Para manter o legado de Bolanhos, sua família criou o grupo X-Spirito, uma empresa responsável por administrar todo o legado dele. O grupo é liderado pelo filho de Bolanhos, Roberto Gomes Fernandes, e também mantém os direitos de exibição das séries juntamente com a Televisa. Espero que um dia o Chaves, Chapolin, e outros personagens que X-Spirito encantou o mundo todo, voltem a passar nas telas da televisão. Sabemos que recentemente eles foram parados de ser exibido na TV aberta e nas canais por assinatura. Mas a gente fã desses grandes seriados esperamos que um dia eles voltem a ser exibidos, pois eles vêm sendo partes de tantas gerações como a minha de vocês, a dos pais de vocês também. Todos sempre têm uma grande lembrança desses seriados. Para mim meu preferido não era o Chaves, e sim o Chapolin Colorado, que era um grande super-herói atrapalhado. E espero que também um dia meus filhos e seus possam voltar a ver uma infância que crescemos todos juntos, esses grandes seriados que é o Chaves e Chapolin Colorado, que sempre vamos ter boas recordações. Mas Roberto Gomes Bolanhos, o X-Spirito sempre vai estar em nossas memórias. Obrigado Roberto Bolanhos. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, e compartilhar esse vídeo. E até mais. E até mais.